Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre Emoná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo E todo o tempo Deus é bom e Deus é fiel Permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel Meus irmãos, meus amados, este é o devocional para sábado, dia 14 de maio de 2022 Devocional e oração E nós vamos receber a palavra de Deus, orar Depois que você acompanhar a oração, repassa o link desta oração nas tuas páginas sociais Manda para outras pessoas serem abençoadas Sejam fiéis ao Ministério das Células Para que as células possam transformar em igreja Quero mandar a paz dos senhores irmãos aqui Da Igreja Amada Brasileira de Austin Que nos está dando tanto carinho e tanto amor Um abraço para a pastora Mônica Que está lá no Brasil Visitando a família Em viagem missionária também Levando a palavra Pregando a palavra lá Que Deus abençoe A pastora Mônica lá no Brasil Quero também dizer que amanhã, domingo Nós vamos estar às 8 horas da manhã O horário aqui de Austin, Texas Com o nosso culto dominical Online, pelo Facebook Pelo Youtube Do Ministério das Células Quero dizer que Deus tem uma palavra preparada para o seu coração Deus restaurará todas as coisas É promessa de Deus Deus restaurará todas as coisas Prepare-se para ouvir essa mensagem amanhã O devocional de hoje está em 1 Coríntios Capítulo 26, versículo Perdão, capítulo 1, versículo 26 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 Lutando de acordo com o poder de Deus Paulo diz assim no versículo 26, capítulo 1 De 1 Coríntios Pelo qual também trabalho Lutando segundo o seu poder Que opera poderosamente em mim Bem, irmãos Veja a vossa vocação Que não sois muitos sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos nobres Mas Deus escolheu A loucura do mundo Para envergonhar os sábios E os fracos do mundo Escolheu Deus Para envergonhar os fortes E o vil do mundo E o desprezado Deus escolheu E o que não é Para desfazer o que é Para que ninguém Se glorie Em sua presença Sabemos pela palavra O que devemos fazer Mas nós enfrentamos A realidade diária Ao sermos enviados pelo Senhor A este mundo Que está perdido E escuro Precisamos Da ajuda de Deus Para nos tornar Esses instrumentos De transformação Somente pelo poder de Deus Não pela força Mas pelo poder de Deus Em nós Podemos alcançá-lo Todo esse poder Combina muitas coisas Como o poder O amor A fé A paciência A bondade O domínio próprio Saber usar bem A palavra de Deus E etc Lembremos que não é Não está Em nossa própria força Mas sim no poder dele Diante do qual As pessoas sempre se renderão E responderão Quando a chamarmos Pelo evangelho De Cristo Jesus Nossa dupla realidade É que humanamente Somos fracos E sem importância nenhuma De acordo com o que diz Aqui a palavra de Deus Bem irmãos Vejam a vossa vocação Que não sois muito sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Aleluia Mas do ponto de vista De Deus Somos ministros Competentes De uma nova Aliança A verdade é Que independentemente De quem somos Deus está nos chamando Para usar Nossas vidas Para o seu reino Para o evangelho Cabe a nós Respondermos Esse chamado E obedecer Crendo no Senhor No que ele pode fazer Em nós E através de nós Não esqueçamos Meus irmãos Que o evangelho É o poder de Deus Para transformar E esse poder Foi que Deus Nos deu Meus amados Unge a tua cabeça Agora com O azeite Da santa unção No alto Da tua cabeça Na palma Da tuas mãos E A planta Do teus pés E faz essa oração Comigo Assim Diga Senhor Jesus Obrigado Pelo teu Espírito Santo Que é o teu poder Em mim Dentro de mim Para que eu possa ser Usado Como instrumento De transformação Instrumento de honra Santificado Útil E disposto A cumprir O teu mandato A grande comissão Aleluia Senhor nosso Deus Nosso Pai Eu me uno Agora em oração Com os meus irmãos Na fé Esse momento De intercessão Eu venho orando De acordo Com a palavra Que nós ouvimos Aqui agora Que o Senhor Não escolhe Os sábios Os entendidos Os fortes Desse mundo O Senhor Não Nos chamam Confiados Nas muitas Sabedorias Segundo a carne O Senhor Não chama Os muitos Poderosos Nem os muitos Nobres Mas o Senhor Escolheu a loucura Do mundo Para envergonhar Os sábios Os fracos Do mundo Escolheu o Senhor Para envergonhar Aqueles que pensam Que são fortes O vil Do mundo Desprezado O Senhor O Senhor Escolheu Aquele que não é Para desfazer Aqueles que pensam Que são Meu Deus Que o Senhor Possa nesse momento Levantar No coração Dessa pessoa O chamado De servir De evangelizar De pregar a palavra De orar De orar Pelas pessoas Porque existe Tantas pessoas Morrendo Sofrendo Doentes Destruídas Enganadas Por falta De homens E mulheres Que queiram Servir Resgatar Essas almas E salvar Essas almas Para o Senhor Tira meu Deus Esse irmão Essa irmã Dessa zona De conforto Dessa acomodação Espiritual Em que a pessoa Recebeu o evangelho Recebeu o poder Recebeu a palavra E está retendo O que recebeu Não meu Deus Tudo que o Senhor Nos deu Nós temos que voltar A semear Assim como Nós devolvemos Os dízimos Devolvemos o que é teu A palavra é tua Não é nossa Nós temos que Voltar A semear Plantar Essa palavra Nos corações Daqueles que estão Sofrendo Meu Pai Faz isso Senhor Eu oro nesse momento De intercessão Por aqueles que estão Doentes Enfermos Visita agora Meu Pai Toca Com as tuas mãos Poderosas O teu sangue A tua unção Meu Pai Venha resgatar Curar os enfermos Porque pelas tuas chagas Nós fomos Curados Senhor Levanta agora O que está caído Fortalece o que está cansado Dá ânimo Ao que está abatido Ó Deus Faz a obra Aqui agora Nós levantamos Senhor Esse clamor Para que o Senhor Para que o Senhor Possa resgatar O que está desviado Forças ao que está desanimado Visita Meu Deus Os órfãos Os que estão abandonados Os anciãos Visita aqueles que estão Naquela zona de guerra Lá Na Ucrânia Tem misericórdia Senhor Tem compaixão Meu Deus Nós declaramos Agora que todos os grilhões As prisões As cadeias Sejam desfeitas Que haja liberdade Que haja cura Que haja transformação Em o nome de Jesus Obrigado Pai Por ouvir sempre A nossa oração Meu amado Minha amada Antes de terminar A oração Em 2 Coríntios Capítulo 3 Versículo 5 2 Coríntios 3 5 Diz assim Não que sejamos Competentes Por nós mesmos Para pensar Como nós mesmos Mas Porque a nossa Competência Vem de Deus Que também Nos fez ministros Competentes De uma nova aliança Não Da letra Mas Do Espírito Porque A letra Mata Mas o Espírito Vivifica Glória a Deus Dá aleluias Aí meu irmão O Espírito De Deus Que dá vida Que ressuscita Que transforma Que restaura Aleluia Glórias a Deus Meus amados Meus irmãos Fiquem na graça Na paz do Senhor Que Deus abençoe A todos vocês Quero convidar você Para estar amanhã Domingo Aqui nas nossas páginas Do Facebook E Youtube Para acompanhar O nosso serviço O nosso culto A nossa reunião Dominical Vamos louvar Adorar Glorificar a Deus Momento de intercessão De oração E vamos trazer Essa mensagem Poderosa Deus restaurará Todas as coisas É para você Meu irmão Deus restaurará Todas as coisas Amanhã Oito da manhã Horário aqui De Austin, Texas Dez da manhã Horário aí Do Brasil E da América do Sul Graça e paz Vitória sempre E aí